Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidor de sucesso. E hoje eu vou te mostrar como aumentar o seu score já pra esse ano de 2021. Então você vai começar o ano já com o seu score alto. Existem muitos mitos por aí e eu criei esse canal justamente pra quebrar esses mitos. Então hoje você vai entender como funciona o score e como aumentá-lo de uma vez por todas. E se você tem muitas dúvidas de como aumentar o seu score, é porque você ainda não é inscrito do canal Se Torne Investidor. Então clica nesse botãozinho do meu inscrito e inscreva-se pra você receber os melhores vídeos do canal. E eu estou aqui pra te ajudar. Então se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários porque eu mesmo respondo aqui no canal. E também participa do nosso grupo no Telegram. Lá eu tiro as dúvidas mais perto de você e também consigo te mandar materiais exclusivos que aqui no YouTube eu não consigo mandar. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com o grupo do Telegram e é só correr e participar. Basicamente o score, muitas pessoas criam mitos, várias formas de aumentar o score. Mas o score é uma coisa muito simples. Se você ainda não sabe o que é o score de crédito, é uma pontuação que as instituições financeiras utilizam pra entender como é o perfil do consumidor. Se ela é um bom pagador, se não é. Na verdade nem é bom falar esse termo bom pagador ou mal pagador, porque na verdade o score não tem trazido informações detalhadas. Então não dá pra nós julgarmos as pessoas pelo score que ela tem. Bom, pra começar é importante que você saiba o que é o score de crédito. Se você ainda não sabe o que é o score, eu fiz um vídeo falando tudo sobre o score e vai ficar mais fácil de você entender como ele funciona. Então eu vou deixar o link no topo da tela com o card que aí você vai poder assistir e entender melhor. Esse vídeo eu vou te dar dicas de como aumentá-lo. A primeira forma de você aumentar o seu score já pra 2021 é você não ficar focado em aumentar o score. Eu já deixei essa dica logo de cara porque tem muitas pessoas que não conseguem assistir o vídeo até o final e acabam perdendo essas informações. E eu quero falar aqui pra você que o score não é a coisa mais importante na análise de crédito. E antes também de você tirar o sarro aqui da minha pronúncia, a palavra score ela vem do inglês. Então a pronúncia é score, não é score. Então pode aí que muitas pessoas estão comentando falando que eu tô pronunciando errado, mas não estou. Pode até colocar no Google Tradutor aí, ver a pronúncia ou testar outro dicionário de pronúncia. Você vai ver que é score o correto. E você ficar focado em aumentar o score não vai te ajudar. Porque os bancos hoje não utilizam essa informação como a principal. Porque o score, infelizmente, ele não está funcionando corretamente. Existem muitas pessoas que pagam todas as contas em dia e tem o score baixo. E outras pessoas que não pagam em dia tem o score alto. Então o score não está tão detalhado assim e não dá pra traduzir como que é o perfil desse consumidor. Então os bancos eles utilizam de outras informações que eles consideram mais relevantes do que o score de fato. Então não adianta você ficar procurando estratégias pra aumentar o score, ficar pagando pessoas pra aumentar o score que na verdade são um golpe. Então não adianta ficar correndo atrás de pontuação que não é a pontuação que vai resolver o seu problema. Então a partir do momento que você se liberta do score, você vai naturalmente aumentá-lo e com saúde. Pra você não ficar fazendo coisas aí, se apertando financeiramente pra tentar aumentar o seu score, pagando dívidas antigas que você não tinha condições de pagar, pegando emprestado pra pagar essas dívidas, só pra aumentar uma pontuação. Então não fique com essa neura de score, de ficar sempre querendo aumentar o score. Então fique tranquilo. O score é importante aumentar? Sim. Mas você não precisa ficar preocupado com isso. Ele vai aumentar naturalmente, com o passar do tempo ele vai entendendo o seu perfil de consumidor. Então fique tranquilo, fique com calma, deixe o score aumentar sozinho. A segunda dica é você pagar as contas em dia e pagar antecipado. Eu vou explicar por que pagar antecipado. Não é porque o pagamento antecipado aumenta o score. Na verdade é uma precaução, porque eu recebo aqui milhares de comentários. Se você for ver um dos vídeos meus, o score aqui do canal, você vai ver muitas pessoas falando isso. Que elas pagaram a conta em dia, pagaram no vencimento, e aí o sistema registrou atrasado. Então, por exemplo, isso acontece muito quando a pessoa vai pagar uma conta no final de semana. Quando o vencimento é num sábado, num domingo, ela faz esse pagamento e aí só processa na segunda-feira. Muitas vezes o sistema do Serasa ou de outro birô de crédito pode considerar isso um atraso, mas na verdade não é um atraso. A pessoa pagou em dia, só que a compensação bancária é feita num dia útil. E o boleto automaticamente, mesmo que o vencimento dele seja no sábado ou no domingo, ele passa pra segunda-feira, que é a compensação bancária. Então muitas vezes o sistema registra errado e acaba prejudicando a pessoa. Lógico que há maneiras de resolver isso. Você pode ligar no Serasa, procurar o suporte deles e fazer a correção, só que isso te gera transtornos. Então pra você evitar esses problemas, você pode pagar antecipadamente. Quanto mais antecipado você pagar, mais garantido vai ser do sistema registrar em dia as suas informações. Tem muita gente com o score baixo porque o sistema registrou errado. Então tome muito cuidado. Se você puder verificar o seu score, verificar tanto no Serasa, no Boa Vista ou em outros birôs de crédito, pra quem não sabe, o birô de crédito é uma instituição que avalia o seu score, que ela cria uma pontuação pra mostrar pra outros bancos. Então você pode pesquisar esses birôs e ver como que está o registro deles das suas contas e dos pagamentos. Terceira dica que é fundamental é você ficar de olho no cadastro positivo. Vocês podem até falar, nossa, você tá dando dicas totalmente diferentes dos outros canais de finanças e de outras pessoas. Realmente eu estou dando essas dicas porque eu recebo inúmeros comentários de pessoas e eu vejo a experiência delas na prática. Então não adianta aqui eu ficar falando de coisas que todo mundo fala, até porque não está funcionando pra você. E eu vou falar também de situações que estão acontecendo. Tem muita gente com problema no score e não sabe o que está acontecendo e eu vendo caso a caso eu consigo entender. E um deles é o cadastro positivo. Por mais que todo mundo fala, deixa o seu cadastro positivo ativado, o cadastro positivo ajuda no score, muitas vezes o cadastro positivo pode não ajudar o seu score. Primeira informação que você provavelmente não sabe. O cadastro positivo registra informações financeiras de até 15 anos. Então até 15 anos de informações financeiras suas ficam registradas nesse cadastro positivo. Então se você tem algum tipo de negativação, ela vai ficar registrada durante 15 anos. Por mais que lá no score ela tenha sido apagada depois de 5 anos, que é o famoso caducar, que não caduca na verdade, ela vai ficar registrada no cadastro positivo. Então isso pode fazer com que afete a sua pontuação por causa das reprovações de crédito que você vai ter durante essa jornada. Isso para os bancos que vão analisar todo o seu histórico. Geralmente os bancos não analisam históricos muito antigos, até porque não vale a pena julgar uma pessoa por uma coisa de 10 anos atrás. Mas é importante você entender que ficam coisas registradas ali 15 anos. Outra coisa que o mesmo erro que acontece com o score, de registrar contas atrasadas, também pode acontecer no seu cadastro positivo. Então automaticamente quando é registrado no seu score que a conta está atrasada, no cadastro positivo isso pode acontecer também. Então é extremamente perigoso isso ficar registrado há muitos anos e você ser afetado por causa disso. Então qual que é a dica? É você ficar de olho. Sempre dá uma olhadinha no seu cadastro positivo, veja se tudo está em dia, porque se tiver alguma coisa errada pode estar te prejudicando. Em casos mais sérios você pode até cancelar o cadastro positivo. Eu recebi vários casos de pessoas que cancelaram o cadastro positivo e elas tiveram um aumento na pontuação do score. Só que isso não acontece com todo mundo. Pode ser que você cancele o seu e caia muito a pontuação. Então só faça isso se realmente for necessário, se você ver que está tudo registrado de forma errada. Antes de você tomar a decisão de cancelar, tente procurar o suporte ou atendimento do birô de crédito que está com problema no registro e tente fazer essa correção. Se não der aí você cancela o cadastro positivo que ele está sendo cadastro negativo para você. Existem também outros problemas com cadastro positivo que eu falei um vídeo completo falando sobre o assunto. Então clica no card aqui no topo da tela que você vai ver coisas mais sérias envolvendo cadastro positivo que também vale a pena você conhecer. Não vou estender esse vídeo porque o foco é o score. Mas para o cadastro positivo esse vídeo é muito bom para você. Quarta dica é você manter os seus dados cadastrais atualizados. Quando eu falo de dados cadastrais, eu falo de todos os credores que você possui registro. Então a sua conta de água, a sua conta de luz. Como que eu atualizo os meus dados nessas agências? Você pode ligar, entrar em contato com elas e verificar se o seu cadastro está atualizado. Confira se o telefone está correto, se o endereço está correto, porque são informações importantes e isso mostra para os bancos que você está disponível para ser cobrado. Porque o banco não vai querer emprestar dinheiro para uma pessoa que não atualiza os dados e pode ser que ela não consiga entrar em contato com você. Então é justamente importante que você mostre que você está presente. Olha, meu nome é Wesley, estou aqui disponível para você me cobrar se for necessário. Então é isso que você tem que mostrar. Outra coisa, você pode atualizar os dados no próprio Serasa, no Boa Vista. Verifique os birôs de crédito que você tem e aí você atualiza os dados pelo aplicativo ou pelo site deles. Outro lugar importante também é a sua conta de telefone e no banco que você também tem conta. Você tem que trabalhar com um tipo de banco, veja se todos os dados estão atualizados. Porque muitos bancos vão avaliar o seu crediário através do banco que você tem conta. Então se você mostra para o seu banco atual que você não quer pagar as suas contas, que você não quer atualizar os seus dados, manter tudo certinho, pode ser que isso fique negativo para outros bancos e acabar recusando o crédito para você. A quinta e mais importante dica é você evitar excessos de consultas no CPF. Uma coisa que derruba o Score é você ter muita consulta no CPF. Por que isso acontece? O Score, como ele traduz aí a situação do consumidor, para a pontuação, quando uma pessoa tem muitas consultas no CPF, quer dizer que ela está procurando muito crédito no mercado, ou seja, ela está desesperada. Sabemos que não é isso que acontece, porque nós sabemos que são os bancos que têm critérios muito exigentes e acabam reprovando pessoas à toa e aí a pessoa vai tentar em outro. Mas para o Score, aquilo quer dizer que a pessoa está desesperada, está atirando para tudo que é lado. O que é importante para você evitar esse excesso de consultas no CPF é você não pedir crédito com muita frequência. Então quando você solicitou um cartão de crédito, espera um tempo para solicitar novamente. Não vai tentando várias alternativas, porque isso vai te afetar, porque cada banco, na hora de consultar o seu Score, ele vai lá no seu CPF e vai ficar registrado. Geralmente o sistema do Serasa tem uma programação para resetar essa quantidade de acessos. Então, quando vários bancos acessam o seu CPF, geralmente a cada três meses ele vai lá e limpa o histórico. Mas como nós sabemos que esse sistema não é tão certeiro assim, acaba muitas vezes não limpando nada e ficando aquele monte de consultas. E pior ainda, mesmo a pessoa indo no Serasa, pedindo para limpar o seu histórico de consultas, mesmo assim ainda fica registrado. Eu já peguei vários casos assim, então muitas vezes não adianta você ir no próprio Serasa e solicitar isso, porque eles vão lá, falam que solicitaram a limpeza do histórico, mas na verdade não limparam coisa nenhuma, porque os bancos continuam vendo esse histórico. Então para evitar esse problema, começa a evitar esse excesso de consultas. Então evite de ficar pedindo muito crédito. Aumento de limite exagerado, toda hora pedindo cartão de crédito, empréstimo. Tente uma vez, espere dois, três meses, tente novamente. E tente com o mesmo banco, porque às vezes se você tentar em bancos diferentes não vai adiantar muita coisa. Então tente no mesmo banco, seja insistente. O segredo é você nunca desistir. Se você desiste logo de cara, você acaba perdendo oportunidade, porque o banco tem mais dificuldade de oferecer crédito a pessoas novas. Então é importante você mostrar que você está realmente interessado e que você é um bom pagador. Essas são as principais dicas para você aumentar o seu score já em 2021. Mas entenda que isso não é só aumentar o score. Como é a primeira dica, não foque em aumentar o score. Foque em ser um bom pagador e mostrar para o mercado financeiro que você está disponível para ser cobrado se for necessário. E assim os bancos começarão a te procurar mais. E até oferecerão crédito pronto para você, já pré-aprovado. Então é importante que você tenha isso na sua mente. Não fique procurando formas de aumentar, trapaças para aumentar o seu score. Isso não vai resolver nada e pelo contrário, vai expor suas informações para empresas enganosas e aí você acaba saindo no prejuízo. Então tome muito cuidado. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu mesmo vou te ajudar. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei que vai mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e vai mostrar para outras pessoas que tem muita gente caindo em problemas com o score. E por que não? esse assunto pode virar uma camiseta da hora. Olha só a camiseta aqui da loja Se Torne Investidor. Se você quiser apoiar o nosso canal, ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo, clica no link da descrição e conheça a nossa loja e assim cumpre uma das camisetas para você também sair na rua e mostrar que finanças também pode ser uma camiseta bacana. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te desejo boa sorte e vou deixar um ótimo vídeo aqui do lado para você assistir. Forte abraço. Tchau, tchau.